Oi gente, bem-vindos à Cozinha Rápida e Fácil. Hoje é domingo e eu vou te ensinar a fazer um pavê de preguiçoso. Vou te passar agora os ingredientes e logo mais iniciaremos o preparo. Você vai precisar de uma lata de abacaxi ou de pêssego em calda, uma caixinha de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite, 400 ml de leite, uma colher de sopa bem cheia de amido de milho, bolacha de maisena a gosto e é opcional colocar a última camada de creme de leite para cobrir. Essa receita é tão fácil que eu preparei enquanto conversava com a minha mãe no celular e ainda filmei tudo para vocês, não para vocês verem a facilidade que é. É um pavê muito saboroso, que não fica muito doce, porque eu utilizei este abacaxi em calda aqui, que é uma opção zero açúcar e fica muito saboroso porque não deixa aquele pavê enjoativo. E os biscoitos, eu utilizei o biscoito de maisena que eu costumo utilizar na palha italiana, usei essa marca aqui, que eu já confio, mas você pode utilizar também a marca que você decidir. Então vamos lá, agora já vou começar a preparar e vocês vão ver que fácil que é, gente. Coloque numa panela o leite condensado da sua preferência. Os 400 ml de leite integral, aqui eu coloquei 300 e vou adicionar o restante com a maisena dissolvida. E as duas caixinhas de creme de leite. Misture bem e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até que comece a ferver. Quando começar a borbulhar nas beiradas da panela, adicione o abacaxi picado em cubos e volte ao fogo até engrossar. Mais ou menos uns 5 minutinhos, não precisa deixar muito grosso. Aí é só fazer camadas com esse creme ainda quente mesmo, intercalando com as bolachas de maisena. Vocês utilizando o creme quente, não vai precisar umedecer as bolachas. E vai ficar pronto mais depressa, né? Que essa é uma sobremesa de preguiçoso, então não precisa nem fazer camada. É só ir jogando tudo num bol, de preferência um bol fundo. E intercalando bolacha e creme até que termine todos os ingredientes. A quantidade de bolacha vai depender do quanto você quer que essa sobremesa seja rentável para o tamanho da família. Aqui eu utilizei duas embalagens dessa daqui de biscoito. Sendo que no pacote da bolacha de maisena vem quatro partes, né? Eu utilizei duas partes. Aí, para finalizar, a última camada sempre de creme, para ficar uma torta molhadinha. Gente, essa sobremesa é tão fácil de fazer que não tem erro. E pelo fato de colocar tudo assim quente, a bolacha absorve o sabor do creme e fica uma delícia. Bem mais gostoso que se vocês deixarem esfriar o creme e umedecerem a bolacha com a calda de abacaxi, como o pessoal costuma fazer. Bom, e também é mais prático, né? Já coloca tudo ali quente, já coloca a bolacha, o creme e a textura fica super cremosa. Para finalizar, é opcional colocar creme de leite. Eu coloquei aqui, eu tinha um pouquinho na geladeira, creme de leite fresco e despejei por cima para deixar uma torta com um ar mais chique, né? Aí agora é só levar para a geladeira, deixei a noite inteira na geladeira e pela manhã a minha surpresa foi essa daqui. Vejam que delícia que ficou. Aproveita e já faz aí, aproveita que agora é cedinho, que ainda dá tempo para sobremesa, hein? Se vocês fizerem agora cedinho, ela gela bem depressa e olha aqui a textura e a cremosidade que fica. Hummm, é de dar água na boca. E pelo fato de usar o abacaxi zero açúcar, ele não fica um pavê muito doce. Pode substituir a bolacha maisena por bolacha maria ou ainda biscoito de champanhe. E o abacaxi vocês podem substituir por pêssego em calda, sempre escorrendo a calda para que não fique enjoativo. Hummm, gente, tá tão gostoso. Faz aí e depois me conta, tá bom? Desejo para todos aí um bom final de semana, um ótimo domingo com a criançada em férias. Faz para a criançada comer este pavê delicioso que vai ser sucesso. Se não é inscrito, te inscreve aqui no canal e dá uma passadinha lá no nosso site www.cozinharapidaefácil.com.br Que lá você vai ter diretamente, clicando no site, o link aqui do YouTube. Ainda tem a opção, se quiser ficar comigo 24 horas por dia, segue lá no Instagram, arroba Cozinha Rápida e Fácil. Então, não tem desculpa para a gente não ficar sempre pertinho, né? Muito obrigada por assistirem até aqui, bom final de semana para vocês, beijos e até a próxima! Tchau, tchau!